Olá pessoal, na última aula a gente ensinou como que a gente consegue instalar o pacote Multivariate Analysis aqui dentro do R e nessa aula a gente vai aprender como que a gente ativa esse pacote, aciona aqui o manual e como que a gente consegue utilizar a primeira principal função dela que é uma que a gente calcula medidas de dissimilaridade então, iniciando aqui, a partir do momento que vocês instalaram o pacote na última aula a gente ensinou isso, nós podemos então ativar esse pacote a gente consegue ativar com a função Multilibrary então a gente escreve o nome aqui do pacote, dá um Ctrl Enter e nesse momento nós já temos o pacote aqui então disponível para utilização se nós quisermos ver o manual dele, posso colocar uma interrogação coloca aqui o nome do nosso pacote e abre aqui então o manual onde a gente consegue ver tranquilamente como que a gente consegue utilizar cada uma das funções nós temos aqui embaixo um índice e vindo aqui em índice a gente consegue ver várias funções e dados de exemplo que a gente tem dentro do pacote a primeira que nós vamos estudar é essa daqui, distância aqui dentro do manual dessa função a gente consegue ver como que a gente utiliza e é muito fácil ela possibilita a gente obter medidas de dissimilaridade para dados quantitativos a gente tem aqui distâncias eupidianas em diferentes variações distância de Mahalanobis, para dados quantitativos a gente tem aqui frequência de coincidência, de discordância para dados qualitativos a gente também tem várias opções aqui de dados qualitativos binários e temos aqui também a possibilidade da gente obter dissimilaridade pelo índice de Goa uma forma de nós verificarmos como que nós precisamos entrar com os conjuntos de dados é acessando aqui o nosso arquivo de exemplo então eu vou abrir aqui e nós vamos fazer exemplo por exemplo para a gente ver como que nós precisamos configurar o nosso pacote aqui para obter as medidas de dissimilaridade o primeiro exemplo nós vamos ver para dados quantitativos então quando eu dou um ctrl enter aqui em data abre parênteses dados.media a gente vai abrir um arquivo de exemplo dentro desse arquivo de exemplo a gente consegue ver como que o nosso conjunto de dados deve estar aqui nós temos então os nossos indivíduos temos 10 indivíduos e tem as variáveis e respostas aqui na coluna se nós vamos fazer uma análise considerando dados quantitativos todas essas colunas devem ter apenas números não pode ter letras, não pode ter o fator, tem que ser obrigatoriamente números ok? e o nome das colunas, o nome dos indivíduos não deve estar contido nesse conjunto de dados você até pode colocar o nome das linhas wrong names igual o nome dos tratamentos de vocês mas dentro dessa matriz aqui para a gente entrar com ela dentro da nossa função ela não pode conter o nome dos tratamentos deve conter apenas números aqui no seu interior então, veja só a partir dessa nossa matriz com os nossos dados de cada um dos nossos indivíduos nós conseguimos estimar a distância euclidiana para isso, basta nós colocarmos aqui como primeiro argumento o nosso conjunto de dados que esse dados.media e o nosso segundo argumento o método que a gente quer utilizar o método a gente pode colocar diferentes valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e cada um deles vai nos retornar uma diferente medida de dissimilaridade então aqui para a distância euclidiana só colocando esse valor aqui o número 1 a gente já tem a matriz de dissimilaridade se eu quiser a distância euclidiana média é só colocar ali o método igual a 2 método igual a 3 distância euclidiana quadrado da distância euclidiana média padronizada padronizada média temos aqui também o quadrado da distância euclidiana padronizada média e para nós obtermos a distância de Mahalanobis que a gente já falou que é muito legal é uma outra aula lá na playlist curso de análise multivariada nós utilizamos essa distância de Mahalanobis em situação onde a gente tem um experimento com delinhamento estatístico consequentemente a gente consegue estimar matriz de variança e covariância residual então para a gente obter essa matriz de variança e covariância residual a gente pode utilizar uma função chamada MANOVA vou explicar ela daqui a pouco e temos aqui alguns arquivos de dados ou melhor, essa MANOVA ela nos retorna a média uma matriz com a média dos nossos tratamentos vou dar um controle de soma e média aqui para a gente ver então a gente tem as nossas variedades e tem aqui as nossas variáveis respostas o CRE a gente também consegue extrair a partir dessa função MANOVA onde a gente tem aqui a matriz de variança com variança residual e utilizando aqui o nosso método igual a 7 a distância de Mahalanobis e colocando POV como sendo a nossa matriz de variança com variança residual ela já nos retorna aqui a distância de Mahalanobis essa outra distância aqui de Collier-Rodges a gente consegue obter com a nossa matriz de média colocando o método igual a 8 então já apareceu aqui então para dados quantitativos a gente viu aqui 8 diferentes medidas de dissimilaridade como que a gente consegue obter elas aqui dentro do nosso pacote nós podemos ter também dados binários ou multicategóricos vamos olhar aqui um exemplo onde a gente tem dados categóricos só para a gente ver o que tem dentro do nosso conjunto de dados nós precisamos ter dentro das nossas colunas as nossas classes que podem estar sendo representadas por números ou por letras ou texto onde nós vamos conseguir verificar então a similaridade ou a melhor dissimilaridade entre os nossos indivíduos então a gente sempre vai colocar aqui nas colunas ou melhor, nas linhas os nossos indivíduos na coluna as nossas variáveis respostas lembrando que a gente não deve colocar o nome dos nossos indivíduos o nome dos nossos tratamentos aqui entre uma das nossas linhas na hora de colocar ela aqui dentro da nossa função então se nós quisermos obter a nossa frequência de coincidência como medida de similaridade basta nós utilizarmos os nossos dados cat e colocar aqui o número 9 já que a gente quer fazer aqui o nosso método 9 que é de frequência de coincidência dando Ctrl Enter a gente já tem aqui o resultado se a gente quiser a medida de discordância com uma medida de dissimilaridade a gente coloca o valor 10 nós podemos também utilizar essas mesmas funções para quando nós temos aqui dados binários vou abrir um arquivo de dados binários só para a gente ver como a gente configura ele nosso conjunto de bancos de dados binários em cada uma das colunas a gente só pode ter o valor 1 ou o valor 0 e tendo um desses dois valores aqui para cada uma das nossas variáveis respostas a gente consegue estimar a nossa medida de dissimilaridade o raciocínio é o mesmo a gente não pode ter nome de tratamento aqui dentro da coluna se a gente quer colocar nome de tratamento a gente coloca ele aqui no nome das linhas utilizando aquela função RONAMES ok? continuando aqui então vou dar um Ctrl Enter e a partir dessa matriz aqui de dados binários utilizando 10 a gente conseguiu estimar uma frequência de discordância e se a gente quiser estimar uma outra medida de dissimilaridade que é o índice inverso dessa matriz de coincidência a gente coloca aqui design 11 então são diferentes formas aí que a gente tem para a gente estimar as nossas medidas de dissimilaridade para dados qualitativos no caso mais específico aqui de dados binários nós temos aqui várias medidas que podem ser utilizadas algumas delas são muito legais para a gente utilizar por exemplo quando a gente está trabalhando com marcadores moleculares como a dissimilaridade de jacquard de sorense disse tem várias outras aqui legal e o raciocínio é o mesmo temos aqui o nosso arquivo de dados dentro desse objeto chamado dados bins e em função do método que nós vamos colocar aqui número 12 13 14 a gente vai ter uma dessas medidas de dissimilaridade então aqui o índice jacquard se orense disse e por aí vai e para finalizar nós podemos ter uma situação onde a gente tem dados mistos dentro do mesmo experimento a gente pode ter dados quantitativos e dados qualitativos como exemplo nós temos esse conjunto de dados aqui chamado dados mistos só para a gente entender como que a gente precisa configurar nosso conjunto de dados e a gente pode fazer assim veja só uma linha para cada um dos nossos indivíduos as colunas são as nossas variáveis respostas nós não precisamos preocupar com as ordens que vão estar as nossas variáveis basta nós virmos aqui e colocar 1 ou 0 para as nossas variáveis que são binárias para as nossas variáveis quantitativas é só colocar aqui os números das nossas variáveis quantitativas se é qualitativo multicategórico por exemplo quando a flor a gente pode ter branco amarelo vermelho diferentes classes basta escrever aqui direitinho hábitos de crescimento número de produtos é quantitativo pelos pelos ele tem duas classes tem pelo não tem pelo aqui só pelo fato de a gente ter duas classes o R já vai entender que isso daqui é binário então a gente não precisa necessariamente ter 1 e 0 eu posso escrever sim ou não vivo ou morto e o R vai considerar como sendo binário e dando um control entre aqui considerando o nosso nosso método 12 a gente vai ter a medida de dissimilaridade de Goer então está aqui e a partir dessa matriz a gente consegue fazer tendogramas agrupamento toshê coisa que a gente vai aprender nas próximas aulas então é isso pessoal a gente aprendeu aqui uma função bem legal que é essa função de distância aqui do nosso pacote se inscreva no canal e acompanhe aí as nossas playlists curso de análise multivariada para vocês aprenderem um pouco sobre a teoria que a gente tem por trás de cada uma dessas metodologias e também a playlist pacote multivariate análises onde vocês vão conseguir verificar todas as funções que tem dentro do nosso pacote como que a gente consegue utilizar elas beleza então é isso até a próxima aula se inscreva aí no canal e aí